Eu estou preocupado com o segundo turno, mas já saibam, no PT eu não voto. E não voto em ninguém que esteja coligado ao PT. Não votei e não voto. Eu falei que não ia falar isso nunca, mas hoje rezando lá, Jesus disse, está na hora de você falar também. Porque se os outros estão falando, não é possível que os outros da igreja católica fiquem calados. A gente fala tanto dos evangélicos, diz isso dos evangélicos, fala aquilo dos evangélicos, mas eles têm coragem de pronunciar. E nós não temos, nos calamos, medrosos, bandos de covardes. Bandos de covardes. Que só querem os benefícios de Deus. Só querem ganhar, mas salvar não quer salvação de alma, ninguém quer. E a salvação, e a salvação dos nossos filhos. Se vocês pensam que o inferno não existe, o inferno existe sim. E ai daqueles que forem pra lá. Deus criou o homem e a mulher. Livro dos Gênesis. E o homem e a mulher deixam a sua família e vai formar a família. Como é que dois homens ou duas mulheres vão formar uma família? Vai nascer como? De um útero de plástico? É um útero de plástico? Todo mundo caladinho, todo mundo aí, como se tudo estivesse bem, tá tudo ótimo. Não tá ótimo não. Não. Se souberem que eu desapareci, foi porque eu falei tudo isso aqui. Mas eu prefiro morrer com a verdade, do que viver na mentira e depois ir pro inferno. Eu sei que é fácil, eu sei que é fácil pra vocês baterem palmas. E depois se esconderem. E depois não se pronunciarem, e não se dizerem, com medo. Mas é fácil bater palmas. É bom quando tem alguém que fala, né?